Fala galera, vocês estão no gameplay rej, ok? Fala com vocês, é o David Jones e galera, eu estou de headset e a gente vai assistir um vídeo hoje Com um vídeo que me pediram muito pra fazer, que é o que? Imagino que vocês devem conhecer o Shroud, né? Eu gosto muito do Shroud, ele pra mim é o da galera que faz vídeo e tal, live e tudo Ele é o que mais joga PUBG de todos, eu acho que é um negócio que é muito acima, é muito diferente O cara é um monstro jogando, é o robozão total, a máquina, né? E aí a gente sabe que ele começou e viciou também no Apex Legends E muitos falaram, pô galera, o Shroud tá jogando, assiste ele jogando e tal Eu até hoje não entendo porque vocês gostam que eu assista vídeos dos outros jogando, mas vocês gostam muito Então, a gente vai fazer um vídeo aqui vendo os melhores momentos do Shroud jogando Apex Eu não vi ele jogando ainda, então a gente vai ver agora ele jogando Apex, que é o jogo que ele está viciado Não é do canal do Shroud, isso aqui é do canal Best Twitch Moments Eu vou deixar o link original desse vídeo na descrição pra vocês irem lá e ver O título é Shroud, o melhor jogador de Apex Legends de todos os tempos O jogo lançou há pouco tempo, então falar isso é um pouco, não que seja mentira, eu não sei também Mas a gente sabe que o Shroud joga muito, praticamente qualquer jogo de tiro que ele for se meter Então, vamos lá, vamos ver, ele tá jogando de Bangalore Bangalore, Bangalore é incrível Aqui já começa, né, no 2S4, esse é o finalzinho já Vamos ver o que ele vai fazer Ele tá com a R301 e vamos ver o que o Shroud vai fazer Vai lá, Shroud Ele tá correndo Muito bem, vai lá, Shroud Ih, olha lá Ele foi na porrada Eu achei que você era amigo dele Ele tá indo atrás da mulher ali, ó Da Lifeline Que isso, cara? Não, essa aí foi a trollada nesse final aí, né Você viu que tinha um cara que tava parado Essa aí foi, acho que a trolladinha do dia É, falou, o que que eles tão fazendo? É, exatamente Vamos lá, começando aí Ah não, só tem 2, ele já matou 10 Nossa, na cara Com a cre... Que isso, isso é um sniper Caraca, cara, ele tá usando sniper de hipfire, tá acertando tudo Gente, agora ele tá com a R99, submachine Ó, vai jogar a estrelinha Não matou, claro Vai lá Ah, ele usou, ele tá com aquele robô Como é que ele vai matar o time inteiro? Cadê o outro cara do time? Atira dele aí, ó Pô, esquina de arma irada que ele tá, hein É que o bicho é muito rápido, né, cara Meu Deus do céu Jogou Bangalore e tal Ele tá miado Mas conseguiu matar também É nesse jogo que os caras tem que tomar muito tiro pra morrer, né Pois é É até difícil entender o que que tá acontecendo, cara Ele é muito rápido O Shroud, ele tá... Ah não, ele tá usando Bangalore Eu sei que ele tava usando o bicho do grappling Que ele fez uns grappling louco ali Mas já devia ser do mapa Nossa Morreu um Morreu dois E mais um ali Olha, cara O jeito que ele se movimenta é um negócio absurdo É muito rápido Matou todo mundo O nome dele é... É... Kaiser G? É? Acho que é Por que ele não botou... Ele não deve botar o nome Shroud pra não ver, sei lá Tá bom, tá subindo aí Balão, né O famoso balão Muito bem Tem seis esquadros vivos ainda Vamos lá Agora ele tá usando o... O... Bambuzo lá Ixi, o cara ali? Matou Dois Tá com a Hemlock Ele já com... Morreu mais um Pois é Olha o vagabundo aí Nossa Ele tá com a Eva? É Tome Pois é Ah, ele tá usando o Bambuzo, né Que ele manda o outro... O fake Bangalore aí Cara Simplesmente não dá pra trocar com ele, né Tipo, tu vai trocar com o Shroud Você vai morrer Ok, eu vou botar o Bambuzo Ok, eu vou botar o Bambuzo Tá com a Bangalore de novo O Bambuzo tá lhe transportando aí Morto Morto mais um O cara leva os times inteiros nos peitos, cara Três squads aí Já matou nove Eita, eita, eita Eita Nossa Você viu aquilo ali, irmão? O tiro de Sniper Clones Quase morreu, mas... Matou geral O Shroud também cai, você viu Ele tinha caído Ó Aquele tá no início, né Escudaço Ele tá sem vida Ele só tá com pistola Vamos ver Jogou a Bangalore aí O Smoke Foi com tudo Pistola, hein Ele vai de pistola essa vez É, não Óbvio que não matou, né Tinha que dar muitos tiros pra matar Já levou um Caraca, moleque Não matou ainda Porque, né Aí mataram Bizarro, hein Pistolinha Nossa, que isso É, e o negócio desse jogo Você tem que finalizar rápido, cara Porque todo mundo tem Lifeline no time Então rezar os caras é muito fácil Então você tem que matar logo A Lifeline mata um escudão É complicado Ele tá com a Devotion aí Que aquela é LMG, eu acho Esse bagulho de deslizar Nossa, ele matou o cara subindo o balão É Cara, ele matou tipo 5 agora Pois é Realmente Olha esse tanque ainda Pegaram? Não Jogou a granada Ele jogou a granada aleatória, sim Matou Ele tá com a pistola Wingman Ele vai matar os caras com essa pistola Os caras de fuzil Ah, não, tá Trocou Esse aí ele matou 12 só Ganhou Negócio que o Shroud O Shroud é o Iceman, né Tipo Zero emoção Olha aí Ganho aqui, matou todo mundo Como se não fosse nada Realmente, né Porque o cara é brabo Quem comemora sou eu, né Quando ganho alguma coisa Fico feliz Porque, né Agora o Shroud é outro nível, né Vai comemorar um negócio Que acontece praticamente o tempo todo Ah, ele tá aí com a Piss Keeper, né Errou Olha o escudo Nossa Essa Piss Keeper é Fortnite, bagulho Tá ligado, né Com essa Piss Keeper aí Tome Tome Ele tá rebocando todo mundo Eu tô tentando, mano Ah, ele tá com duas Não, é longbow Longbow é sniper Moleque, ele levou todo mundo Pois é Lá só tem mais dois squads Ele já matou Nossa, ele ganhou com um shit na cara do outro Pelo menos ele tá ficando mais feliz O Shroud tá mais alegre Aí tá com essa wingman de novo Cara, ele gosta dessa arma Porque ele tem uma R-301 Que é melhor, eu imagino, né Agora ele errou Mas tudo bem Nossa, é porque é forte, né 45 de dano É brabo É o famoso caão de mão Esse aí, né Eita Caraca, muito É muito sinistro o Shroud, cara Que isso, é sacanagem Nossa Cara, acho que ele gosta dessa pistola mesmo Caraca Sem de dano Pois é Ele tá agora com a Krabber Que é uma sniper, né Ele vai usar hipfire de novo Porque ele é maluco, né Eita Moleque, ele entrou de peito aberto Contra os três e rebocou Vai roubar Não, não você viu isso Ele deslizou com a sniper na mão Atirou Garoto joga, né Garoto joga muito Nossa Vivo três Tipo, como se fosse nada, cara Nossa Aqui atrás eles Aqui vamos, aqui vamos Meio Nossa, a grada Deixou todo nomeado Olha o Gibraltar Um cara Só um cara? Ok, vocês conseguem Eu não sei Oito squads ainda, né Vamos ver o que ele vai fazer Eu confio em vocês Esse bagulho de deslizar Maneiro demais Esse bagulho de deslizar Maneiro demais Como eu era de ser? Eu gostei Aqui tem uma zona Aqui, como sempre Qual o plano dele agora Ele tá com uma scout rifle Que é tipo uma SKS, né Tome, tome Tem milhões de pessoas ali Já foi um Mas vocês estão facilitando também Entrando em Tinha que entrar geral junto Tivei louco Pra derrubar o shroud Tipo, assim Matou todo mundo Foda-se É, os caras se aliaram Pra matar eles É, galera Realmente o shroud É incrível Joga muito E tá aí Pra vocês Muito obrigado Todo mundo que assistiu Galera, até a próxima Tchau